Agora que a gente já tem todos os componentes inseridos aqui, inserir inclusive um automóvel, nós vamos trabalhar com as anotações. Anotações são, por exemplo, aqui o nome dos ambientes, as áreas, depois vem as cotas. Vamos configurar essas anotações. Então, eu comecei aqui inserindo o nome dos ambientes e as áreas. Então, a gente vai aqui em arquitetura, ambiente. Aqui tem uma porção de opções aqui. Por exemplo, eu quero colocar ambiente e área. Se eu for só em ambiente e for selecionar, ele vai selecionar uma área que eu não quero. Vai incluir, olha aqui, ele está selecionando uma área que inclui muita coisa. Então, eu tenho que ir lá em ambiente e vou usar o separador de ambiente. Então, eu pego o separador de ambiente e separo. Eu já separei aqui o meu ambiente. Por exemplo, aqui no UOL, ele vai fazer uma linha. Eu já fiz a linha. Ele vai dizer que eu já tenho uma linha sobreposta aqui, tá? E vou separar. Vou pegar, vou criar uma linha aqui. Ele vai dizer que eu já tenho porque eu já fiz aqui. Vou fazer uma linha em volta dessa área aqui, porque não tenho paredes em volta aqui, tá? Então, eu vou lá separar o ambiente. Aqui, por exemplo, eu quero separar. Eu quero só a área da cozinha. Então, eu vou separar a área. Vou usar o separador de ambiente e vou separar a área da cozinha. Vou lá no separador de ambiente e vou separar aqui a área do estar. Então, eu vou usar aqui, vou fazer um corte aqui. Vou pegar, vou fazer uma linha separando a área. Como vou separar a área do lavabo, porque eu quero só o lavabo. Vou pegar o separador do ambiente e vou separar a área do banheiro. Vou separar aqui também, ó. Eu fiz uma linha ali, ó. Separando a área, que eu quero a área só do dormitório. Como também fiz uma área, usei o separador de ambiente e fiz uma linha toda aqui em volta do wall, porque senão ele ia ler a área toda do terreno aqui. Depois que eu usei o separador do ambiente, separei todas as áreas que eu queria, eu fui lá no ambiente e fui... peguei aqui, ó, ambiente, e ele vai e lê, ó. Ele lê aqui e pega todas as áreas. Ele não pegou... Quando eu fiz isso, ele não pegou aqui, por exemplo, a área do banheiro e do lavabo, pois eu fui lá e peguei isoladamente essas duas. E ele chama todos de ambiente. Daí eu fui uma por uma e renomeei. Ele pega lá e vai dizer que múltiplos... Ok, eu pego o Dom Esk e ele vai... Eu vou renomear. Ele vai vir com uma letra muito grande, um número muito grande para o nosso... para o nosso... tamanho do nosso container. Então, a gente vai vir aqui. Eu já reconfigurei aqui. A gente vai... A gente vai... clicar aqui no... no quadradinho aqui. Não no ambiente todo. A gente vai clicar na legendinha aqui dele. Qualquer uma delas. E vai vir aqui em Editar Família. E aí a gente vai poder editar o tamanho, a cor e tudo isso aqui. E aí a gente vai escolher aqui o nome do ambiente. Eu posso editar. Eu não quero... Eu não quero adicionar mais nada aqui. Eu quero que seja nome e tal. Então, eu vou lá em Editar Tipo, por exemplo. E eu diminuí. Aqui estava três o tamanho do texto. Eu coloquei um e meio. Três era muito grande. Fiquei enorme a letra. Eu deixei só um e meio o tamanho do texto. Daí posso diminuir e aumentar aqui. Aqui o tamanho do número também. Pus lá em Editar. Também reduzi aqui o tamanho do texto. A cor. Posso alterar a cor. Se eu quiser outra cor. Eu deixei preto mesmo. E coloquei Aplicar. Você põe lá Carregar no projeto. Carrega no projeto. E ok. E aí eu salvei no projeto. Ele ficou pequenininho, pretinho, bonitinho. Porque quando vocês fizerem isso, você vai ver que vai estar grandão. Enorme. Tirei. Ele tem volume também. Eu descliquei a parte de volume. Não quero saber de volume. Deixei só área e dormitório. Ele também aparece um outro quadradinho aqui. Que é o número de cada um. Ambiente 1, ambiente 2, ambiente 3. Eu descliquei. Deixei só do nome do ambiente. E a área que é só o que interessa para a gente. Então eu editei o texto. Editei o formato. E deixei a cor que eu queria. Para a identificação de cada ambiente. Então esse é mais um passo. Depois a gente vai mudar também aqui a identificação do tipo de corte que não está dentro das normas brasileiras. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.